é isso gente, a gente está indo aqui para a transposição do rio São Francisco e no caminho a gente chegou aqui, se topamos com essa maravilha aqui que é um camaleão iguana, um bichão bem grandão aí ele está me atacando aqui, eita meu Jesus, agora a lapada é forte olha o que é que ele faz, nossa agora ele dói, o bichão é muito bonito olha, olha, ele está dando uma lapada aqui, rapaz, é muito forte, viu realmente, o bicho é espetacular, mas é show de bola só não gostei da lapada que ele me deu, rapaz, show, show de bola, show de bola deixa eu ver, dá para escutar, é tão forte que a gente escuta show de bola, o bicho tem uma força enorme no rabo, ele deu uma lapada ali que pegou, pegou aqui na minha mão, ele ficou roxo eu vou pegar ele ali agora, eu vou ver se ele vai deixar eu pegar, porque ele dá uma lapada muito forte então eu vou levar uma lapada, mas eu vou pular essa cerca aqui volta para correr vem assim aqui, ele vai dar uma lapada das pedras vamos rapaz, rapaz, o bicho é muito, puta pisa da babona, o bicho é bravo, viu ó, que é isso, rapaz, não vou lhe fazer mal tá aqui, ó tá aqui o bichão, ele é bastante bravo, levei uma pisa da gota dele mas, é grandão, ó agora, olha o que foi que ele fez aqui no meu braço ó, bota aqui Tito, no meu braço olha o que é que ele fez aí, arranhou o meu braço todo mas, é, o bicho exuberante e continua me dando uma pisa, eu vou botar ele aqui para subir e de repente pode passar um, um cara aqui que gosta de comer esses bichos, né Tito? é aquele beguinho lá, se fosse ele, aí ia comer ele aí ia comer, né, então eu vou botar ele para subir nesse emboseiro aqui porque aí ninguém vê ele e aí ninguém vê ele e aí e aí e aí e aí bicho, é muito bravo esse, eu já peguei outros e eles nunca fizeram isso, mas... bora minha galera, nós estamos aqui hoje na maior riqueza do nosso Norte e Nordeste aqui que é a transposição do Rio São Francisco e eu estou com toda a galera aqui toda a galera aqui está acampada aí, ó comendo uma galinha de capoeira estou com a boca toda melada aqui ainda também, né, que a bicha está de gorda e... olha, eu vi o Mara aqui, ó, não quero nem saber, né é... uma galinha de capoeira galinha de capoeira, né galinha gorda, meu filho, ó ó deixa eu mostrar aqui, Deto, como é olha para aqui, gente essa galinha não pegou um pingo de óleo olha só aí, ó show de bola e toda essa riqueza aqui, que é a transposição do Rio São Francisco, né, que está chegando ali Mildinha também está aqui tomando um cafezinho, ó a gente anda preparado preparado tudo aí, ó Ivan Pontes só de boa um violãozinho ali, né que daqui a pouco a gente vai estar tocando um violãozinho e eu vou tentar aqui também aonde é que chega aonde é que está chegando a transposição, né essa aqui é a reserva que está recebendo a água, né que está vindo é... lá tem as comportas que a gente já mostrou aqui também, né a gente tem um vídeo disso aqui já no canal também a pedido de um... um seguidor da gente lá do Distrito Federal então aqui é onde está vindo toda a água, né que está chegando aqui está chegando aqui está chegando aqui nessa maravilha isso aqui que nós estamos vendo é o açude aonde está chegando essa água está chegando toda vem por aqui me despejando aqui nesse açude é muito grande 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 mesmo aqui grande demais ali na frente é... bastante gente né que... que fica ali aqui se transforma numa prainha dia de hoje né ali tem bastante gente dentro hoje é domingo e todo mundo fica vários carros ali vários carros ali que fica tudo ali na frente pessoal tomando banho tomando uma né e a gente como lá estava muito cheio a gente veio aqui para esse lado aqui e lá atrás lembrando que a gente encontrou um iguana né e eu levei uma pisa danada dele estava lá na estrada e eu cheguei a soltar ele lá no pé de embozeiro para que as pessoas é... que vão passando assim na... na estrada não venha pegar ele para comer né porque tem gente que gosta de comer aquele bicho ali e... eu como eu sou defensor dos animais jamais eu vou pegar um bichinho daquele para comer né então... a gente esteve soltando ele lá no pé de embozeiro show de bola então... hoje nós estamos passando uma tarde de domingo aqui a galera está toda aqui e... vamos ficar aqui até um mais tarde aí show de bola a gente se desculpa a gente se desculpa aqui irão